Essa é as férias que o solteiro não esperava Sem garota, sem dinheiro, sem bebida e sem balada Pro solteiro e pro solteiro eu vou falar só uma vez O corona veio e deu merda pra vocês O corona veio e deu merda pra vocês Tem que respeitar a lei, não pode sair de casa Pro bem da sua saúde é melhor você ficar de quarentena Trancado, resumindo, é ponto pros casados Os casados agradecem, os solteiros hoje imploram Corona vai embora, corona vai embora É mais uma Dom Pierre e deixa eu explicar Já já acabou o corona e vocês vão ter a atrasar Mas enquanto isso, os solteiros fiquem em casa No Instagram, viajando na internet E os casados namorando suas mulheres O aviso já foi dado, não saem de casa Pro seu próprio bem E os solteiros, gente, vão comer que tem Meu Deus do céu Parece o inverno Não tem uma alma na rua Não chamem aplicativo Aplicativo também não tá funcionando Esquece! Aê! Já já acabou o corona e vocês vão estar a atrasar Aê! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma